A salada está mais cara. É que o preço do tomate subiu na última semana. Para os comerciantes, o preço subiu de 30 reais a caixa de 20 quilos para 80 reais. E isso não os deixou satisfeitos. Quanto mais caro o produto, menor a procura. Na semana nós tivemos que subir 150% porque ele subiu bastante no Seasa. Aí o pessoal assusta. Aí cai bastante a venda. O pessoal chega, quer levar um quilo de tomate, leva só uns três, assustado. Às vezes as pessoas entram, olham e falam assim, mas tudo preço do tomate. Aí sai, olha no outro lugar, vê que não tem outra escapatória e volta. Aí você vê diminuindo bastante as compras do tomate. O motivo desse aumento todo são as frentes frias que estão afetando o amadurecimento desse produto no Espírito Santo. Acredito eu que se as coisas normalizarem, esquentarem um pouco, dentro de uns 10 dias, no máximo, já volta a normalizar o preço dele de novo. Neste sacolão, o tomate que custava 1,99 reais o quilo antes do aumento, passou a ser vendido por 4,99 reais. 3 reais mais caro. Depois de um aumento de 150% no preço do tomate, vamos ver como é que está aqui para quem vai comprar. Tudo bom, Sérgio? Você veio comprar o tomate, eu vi que na hora que você olhou para o preço, deu uma parada. Foi o que aconteceu? Porque geralmente o tomate estava mais barato, agora pelo preço dá para comprar menos. Antigamente podia comprar mais, hoje já pode comprar menos, por causa do valor. Muito caro, cara. Enquanto o tempo não voltar ao normal, o tomate vai continuar com o preço lá em cima.